Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Cristiano Ronaldo e o seu canal no YouTube, MRBeats. Cristiano Ronaldo já conta com mais de 55 milhões de subscritores e apenas só tem 7 vídeos. Eu sou o canal e não nem completou um mês desde a sua existência. Ele conta com mais de 300 milhões de visualizações. E logo que ele abriu este canal, já bateu vários recordes. Ele está quase a passar o maior YouTuber do mundo, MRBeats. MRBeats que tem mais de 300 milhões de subscritores no seu canal. Normalmente... E o canal foi criado em 2012. Por isso, esse é só o primeiro ano de Cristiano Ronaldo. Acreditamos que no segundo ano, no terceiro ano, ele já bateu.